PAMBANGA, BEJAVOUR E DJ JUNINHO PORTUGAL Vai pra frente swingando, depois volta rebolando Vem dançar, dançar Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando Vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura Vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, você vai tomar Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma, toma Tome que 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 toma, toma Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, swingando, depois volta rebolando Vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, swingando, depois volta rebolando Vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura, vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora, vem pra cá, você vai tomar Tome que toma, toma, toma Tome que toma, 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 toma sem parar Agora, tome que toma, 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 toma Tome que toma, 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 toma agora Tome que toma, 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 toma Banda, déjà vu e DJ Juninho Portugal Tome que toma, 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 toma Tome que toma, 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 toma